Era a partida entre a equipe com o segundo melhor aproveitamento entre os classificados Contra a décima quinta Teoricamente, o Suzano era o favorito Teoricamente O Assisense vai muito bem, obrigado, jogando em casa E isso se comprovou no início do jogo Uma partida em que poderíamos separar em vários pontos decisivos Vamos começar Ponto 1 Pênalti Não para o árbitro Ponto 2 O Assisense poderia ter outro rumo se o árbitro não marcasse impedimento nesse gol do Suzano O Ponto 3 foi realmente decisivo Em boa jogada pelo lado esquerdo O atacante Cairo aproveitou o cruzamento e abriu o placar Começou o jogo bem, pressionando eles E dá mais tranquilidade um gol no começo Nos outros jogos a bola infelizmente não vinha entrando Mas vinha dando minha contribuição E para sempre ajudar o Assisense E foi com essa vantagem que o Assisense foi para o intervalo Só foi 45 minutos, tem mais uma parte Vamos começar com o professor ali para ele nos orientar Para que podamos voltar para o segundo tempo Mais ligado E matar o jogo Muito importante é sair com a vitória E a gente deu o primeiro passo aí, primeiro tempo 1x0 Agora é manter e segurar E tentar ir para o contra-ataque agora E matar o jogo Graças a Deus nós trabalhamos bem a bola Tivemos a felicidade de fazer o gol Agora é não deixar cair Entrar com a mesma pegada no segundo tempo O segundo tempo foi recheado de pontos O 4 foi a consistência da defesa do Assisense Suzano só assustava com chutes de fora da área E cruzamentos Sem perigo O ponto 5 pertenceu ao Dainá Esse gol perdido podia ter complicado o Assisense Tive a oportunidade ali, né, de matar o jogo ali Mas graças a Deus depois saiu o pênalti O Jailton converteu E graças a Deus saiu o gol E o mais importante foi a vitória O ponto 6 Era o confronto entre o artilheiro do campeonato Sócrates E o artilheiro do Assisense Jailton Eles pouco fizeram no jogo Até esse pênalti em favor do Assisense E essa cobrança do Jailton Beleza! O ponto 7 É algo inédito para o time na competição E com essa vitória pela primeira vez no campeonato O Assisense termina uma rodada como líder do seu grupo Manter a disposição para que agora duas partidas fora A gente possa somar pontos também Continuar trabalhando Ganhar os jogos em casa Tentar pontuar também fora de casa Que é muito importante E manter assim que a gente consegue classificar bem O ponto 8 Foi a empolgação do torcedor Que até o Lé gritou para o time Aí é da torcida, né? Mas o time foi bem pra caramba A gente trabalha para isso Chegar aqui e dar o melhor da gente Graças a Deus conseguimos sair com uma boa vitória dentro de casa Nesse primeiro jogo Que é muito importante na competição Ah! 8 Também é o número de gols do Jailton no campeonato E de ponto em ponto O Assisense começa com 3 Nessa fase Não são inúmeros Mas Ponto para o Cairo Ponto para o Jailton E claro Ponto para a torcida Ponto para o Jailton Ponto para o Jailton Ponto para o Jailton